Quanto tempo preciso por semana para ser um afiliado profissional? Essa pergunta também é bastante comum e a questão é, não o tempo que você vai precisar, mas o que você vai fazer com esse tempo. Porque, beleza, eu vou ter 50 horas por semana, mas eu vou gastar 50 horas fazendo besteira. É melhor eu gastar 2 horas fazendo o que está certo ou 50 horas fazendo besteira? Entende? Então, essa é uma tecla que eu bato sempre com o pessoal. Não é questão da velocidade que você vai, mas é a direção certa. Porque a maior velocidade do mundo na direção errada não produz nada, entendeu? Fazer o que não deveria ser feito não é produtividade. Logo, o que eu vejo é o seguinte, quanto mais tempo, melhor. Mas se você conseguir dedicar 1, 2 horas por dia, em questão de meses, você já consegue criar um bagulho legal na internet. Porque todos os dias você vai estar andando um pouquinho, 1, 2 horas você vai estar criando conteúdo, você vai estar desenvolvendo algum tipo de teste, algum tipo de análise, e que em médio prazo vai dar um retorno bacana. Muitas perguntas,